Agora ta filmando O que o senhor falou? Agora vamo ver Olha o seu, eu to filmando o seu, olha essa Olha aliás comendo Não, meu foco é esses dois aqui Agora no facebook Já tá me fazendo isso Não, meu foco é eu Eu quero ver... ... A ver... Eu quero ver que eu estou fazendo para mim agora Eu não penso no céu Eu quero enganar Eu quero enganar Eu quero enganar Eu quero enganar 51 Eu ganhei o mesmo mês ainda em geral Eu gosto Entender? Ô Davi, você riu não Nossa, velho Meu Deus Meu Deus Ô meu Deus Eu tô suspirando demais Ô meu Deus do céu, é engraçado demais Nossa, velho Eu pedi as coisas no braço Eu sei, Juventus É É Obrigado aí, bota sozinho Olha lá Tá doido Graças a Deus, eu não morri Não, tio Fight Fight Nossa, velho, tá comendo assim Olha lá, de volta Vem, volta sozinho, velho É, volta sozinho, velho Sei lá, velho Não, velho, bate sozinho Não, velho, bate sozinho Você bate o... O que eu joguei na honra, você tem que balançar pra voltar, Juventus 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 Jogueira na casa do Raul Tem que voltar Opa, bosta Não tem gol Não tem gol O do Raul que é bom, Raul, você balança, você volta rapidão Como assim? Como assim? Como assim? Que duro, velho Que merda Não é, Val? Nossa, de raio Como que eu faço pra parar de fumar aqui? Obrigado